Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma parada um pouco diferente, gente. Algumas semanas atrás, cara, o Léo, que é um inscrito aí do canal, ele doou duzentão e falou Lau, quero ver você Men Shura. Eu, já é, cara. Deixa eu pegar meu Shurinha, que a gente faz a boa. E esses dias vocês viram aí, que eu postei um videozinho falando que realmente o Shura, ele tá em absolutamente todas as minhas formações agora. Olha, eu realmente tô virando um Men Shura, que... Por quê? Tá ligado? E eu tava usando o meu Shura, gente, com nove mil e cem de ataque. E o pessoal todo dia lá, ó, pelo amor de Cristo, cara, tira esse Pedra F, cara. Bota logo o Lança-Chamas que você vai ver o que é o poder. E eu, não, gente, não, na moral, cara. Que Lança-Chamas, cara, que Lança-Chamas... Gente, eu troquei pra Lança-Chamas e... Vocês podem ver aqui, ó, que o meu Shura, ele tem nove mil e noventa. Só que usando Pedra F. O Shura com Lança-Chamas, por eu ter vários Cosmos ali, que só tem a velocidade, mas não tem o ataque físico, o ataque dele cai bastante. Cai de nove mil e cem pra oito mil e quatrocentos. Tá? É bem magrinho. É, vocês sabem que esses dias aí chegou uma função pra galera que é nível cinquenta e cinco. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas aqui, ó, eu sou cinquenta e sete, né? Então já chegou e já liberou pra mim. E nessa vontade estelar, pessoal, libera uma... Tipo uma runa. Eu falo runa, mas não é isso, tá ligado? É tipo uma habilidadezinha, uma passiva. E como é que ela funciona? Aumenta o próprio ataque físico em cem por cinco rodadas. Ou seja, a cada rodada você vai ganhar cem de ataque físico. E pra cada inimigo derrotado, você vai aumentar o crítico físico, né, do Shura em três por cento. Em até sete rodadas. Ou seja, a gente pode ganhar aqui até quinhentos de ataque físico. E até vinte e um de crítico físico. Quando ele derrota algum oponente, o crítico físico dele já aumenta em dez. E no caso aqui, com esse bustzinho de ataque e crítico físico que ele ganha, o Shura ele tá invencível. Tem hora ali que eu falo, gente, não vai, não vai dar. Lógico que não vai dar. E o moleque passa a navalha rindo assim que você fala, meu Deus, que que é isso, cara? Então eu só tô upando ali o meu papelão, ele tá dois, dois, três, um. Então eu preciso deixar três, três, quatro, um, né, pra conseguir jogar com ele. Mas depois que eu upar o meu papelão, eu vou começar a botar aqui, eu vou investir tudo que eu tiver no Shura. Vou botar nível cinco e nível cinco. Pra cada inimigo que a gente derrotar, a gente ganhar vinte de crítico físico. Tá ligado? Gente, tá um personagem absurdo. E esse Cosmo Lança Chamas mudou o personagem, cara. Mudou. Antes eu tava passando muita fome. E se vocês forem ver no replay dos duelos galácticos ali, cara, é uma vitória atrás da outra. Ontem eu fiz, tipo, oito vitórias seguidas, tá ligado? Blá, 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 bagulho doido. A galera sabe aí, né, que eu vou, eu vou ter, cara, nos meus duelos galácticos eu não foco muito em ganhar o PVP. Eu foco em me divertir, tá ligado? Eu levo o Cia Divina, eu levo a Araia, levo os personagens que não tem nada a ver, off meta mesmo, tá ligado? Levo o Xion, faço combinação de personagens de 40 e não sei o que. Então, tipo assim, derrota é... Saco, mer. Mas aí, quando a gente começa a jogar sério, que é lá pro finalzinho do mês pra eu chegar no Imortalzinho 3, Imortalzinho 2, né, quase ali perto do lendário. Aí eu começo a investir firme. Só que eu comecei a investir firme agora, mas brincando, tá ligado? Só jogando com o Churinho ali, blá, 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 blá. E, moleque, tá muito forte, gente. Então, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Clica aí, cara. Em breve vai sair a análise completa do Chura de Capricórnio aqui no canal. Então, é um personagem que vocês me pedem muito e é um personagem que eu tô me tornando main, tá ligado? Porque ele realmente não tá saindo das minhas formações. Então, não esqueçam de se inscrever. Quem puder apoiar com o seu like aí também pra dar aquela força. Tem tipo um botãozinho aqui, meu nobre. Bem, bem, bem aqui embaixo, tá ligado? Onde você pode compartilhar o vídeo e compartilhar esse cosmo. Porque nem tudo é ataque, tá ligado? Vocês puderam ver ali que 10% ali de crítico físico, juntamente com essa runa, tá transformando o personagem num deus. Não esqueçam de me acompanhar nas lives que eu faço às 19 horas no meu segundo canal, aqui no YouTube mesmo. Então, sem enrolação, bora! Nossa, filho! Desintegrado! Filhote! Que que é isso, cara? Nossa Senhora! Assustador! Tá de dente... Tá, tá. Dente de dragão, bagulho doido. Azul, meu Deus! Luz estelar! Vou te cortar em dois! Nossa Senhora! Nossa, filho! Que isso, Shura? Meu Deus, cara! Que que é isso, papai? Nossa! Gente! Caraca, mané! Nossa Senhora! Vai vir o laser agora, né? O laser, a nuvem. Dragão! Aí veio a nuvem rindo. Eu tô pensando em até não bater pra não perder o Shaka. Não, se eu perder o Shaka, eu perdi o Shaka. Perdeu, perdeu, pô. Perdeu, Playboy. Acabou, acabou. Ah, ué! Ué! Foi, não voltou? Ué! Não, agora não dá porque ele tá de dente, né, cara? Olha lá. O que é isso, Shura? O que é isso, Shura? O Shriu Zera tem resistência a dano crítico, então vai dar zero de dano. Cara, eu quero muito que ele venha no... Que ele venha no meu Shura com a sacerdote. Nossa, vai ser muito lindo isso. Na moral, vou limpar e... Nossa, por favor. Quero muito, papai. Nossa, por favor, filho. Na moral. Tá, tá. Tudo bem. Na moral, vem, vem, por favor. Vem rindo em cima do Shurinha. Vem, 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 vem. Tu sabe o que tu quer. Eu também quero. Bora, sacerdotista. Tu tá olhando ela... Filha, vem com o pai, parceiro. Nossa senhora. Nossa, filho. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Nossa, filha. Feio, velho. O moleque deu 75k de dano ali, como se fosse nada, tá ligado? É rindo. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus. Gostei, gostei, cara. Gostei. Adoraria se ele fizesse isso mais vezes. O problema é que, né? Agora ele já tá esperto, né? Ele sabe que eu vou limpar e vou tentar fazer a boa. Será muito stonk se eu tentar fazer de novo? Ah, ele... Ah, ele diminuiu meu at... Ah, ele diminuiu meu ataque. Entendi. Meu Milo bate primeiro? É, só a barreira aqui, né? A única barreira aqui é o... É, beleza. Vou gastar... Dois em paz, show. Tentar levar o Milo... É, o Cazula a gente vai dar zero de dano, né? O Shun tá mais lerdo. Tem um stackzinho ali, eu posso tentar estourar no... É, vamos ver. Não leva não, não. Delícia, calma. Porque eu tenho que levar primeiramente o... O Shun, tá ligado? Pra ele não sair curando o Rino. Só que... O problema é o seguinte... Eu preciso levar o Milo. Só que... Eu também preciso levar o Shun. E se ele não levar o Milo? Ah, meu Deus. E se esse... Ele ainda vai ter o papelão, né? Ih, eu acho que vou... Vou cair pro papelão. Vou cair pro papelão. Não, perdi. Perdi. GG. O papelão vai vir gargalhante. Ele vai dar o primeiro tapinho e vai vir facinho rindo, né? GG, GG. Leva o Milo. Não, mas aí... Meio... Confused Stones. Ele ainda tem um resquício de cura, né? Sei lá. Vamos ver, vamos ver. Eu tava pensando em puxar o Ciclone de novo pra tentar fazer a boa, mas... Deixa quieto. Deixa eu fazer aqui. Vou só dar o tapão com o Milo mesmo. É isso aí. Fé com fé. Shura leva agora. É, leva. Deixa eu ver. Eu nem sei como é que o Milo tá. Eu acho que eu tirei os ataques... É, tá magro. Acho que não leva não. É. 250 não garante banner. Eu sei disso. Caraca. E tu quer que eu faça o quê? Quer que eu gaste mil? Cara, tu pode pegar um banner com uma gema. Tu pode pegar com mil. Então, tipo... Eu não tô falando que garante. Eu tô falando que eu não tenho sorte pra pegar, entendeu? Gasto 250 e nada. Caraca, cara. Às vezes a burrice do Yondaime me espanta, tá ligado? Mas... Nossa, o cérebro do Yondaime é uma... Moleque, é uma... Não sei, mano. Sei lá, cara. Sei lá. Sei lá. Meu cérebro dói só de pensar no cérebro do Yondaime, cara. Hora de morrer! Hora de morrer! Será que vai? Tirou, tirou. Ah, bora, Shurinha. Na moral. Vem, 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 vem. Vem, papai. Olha só o criminoso, cara. Ainda bem que tá no pique, ó. Rindo. Pá! Isso! Paran, paran, paran. Paran, paran. Que isso? Ué? 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 Não entendi. Mesmo se ele desacelerar a minha luna, ela vai continuar mais rápida, né? Vai, vai, vai. Não perca o seu brilho. Peraí. Não. Calma aí. Ele pode tirar meu ataque extra. Tá maluco? Claro. Láu, qual foi seu primeiro SS, meu parceiro? Foi... É, meu primeiro e único foi... Hora de morrer! Ué? Ele tá... What? Meu 5? Meu primeiro e único S foi o... Foi o Possei Fome, meu nobre. Leva, vai, 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 vai. Ah, vai esconder agora. Ah, ele tá de pau dos deuses. Que delícia. Tá, pelo menos fui sangrar. Podia ter levado, né? Mas tudo bem. Tá, Mec. Tá, Mec. É uma espalhadinha. Nada de dano. Delícia. Láu, você já pegou algum banner? O único banner que eu peguei foi o do... O do Ikidivino quando ele veio a primeira vez. Depois foi só derrota. Tudo fragmento, tá ligado? Mas é a vida. Fazer o quê, né? Tá ligado que esse doco aí, tu... Vou mandar pra Jesus, filho. Tá maluco deixar esse moleque... Tá maluco. Leva, Shaka. Leva, 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 leva. Leva. Beleza, delícia. Vamos ver se eu consigo levar o doco ali, né? Porque eu não quero tomar um doco... Será que tá de... Ah, espada? Espada ele leva o que ele quiser, Rino, né? Então, vamos ver se eu levo. Vai, vai, vai. Bora, Shura. Acho que não leva, não. Que isso? Caraca, manê. Quanto que a gente tá ganhando aqui da runinha? Ah, tamo ganhando 6% de efeito crítico e duzentão de ataque. Até agora, né? Vai aumentando. Só vai aumentando, tá ligado? Cara, o Shurinha tá muito... Que isso, cara? Nossa senhora! Primeiro S que ele pegou, tipo, é o Hypnus. Caraca, transcedeu. Esse aí transcedeu o Rino. O primeiro foi o Poseidon e até hoje... É, é ele só. Tema o meu punho do dragão. Prepare-se pra morrer! É, fila? Não, não, não.